Oi gente, aqui quem fala é Regina Heringer e sim, você está no canal, te conto um pouco de tudo. Por favor, já chega dando aquele like para fortalecer o canal. Obrigada. Hoje é sexta e se sextou, você já sabe, aqui no canal Te Conto você tem dica de cinema. E hoje nós vamos dar a dica de uma boa comédia. Cadê você, Bernadette? Censura, 14 anos, o título em inglês, Where Do You Go, Bernadette? O filme é de 2020. Quem nunca sentiu vontade de ligar o modo avião e sumir do mapa? Quando a vida de Bernadette e Cate Blanchett começou a aparecer sem rumo, ela resolveu fugir da sua zona de conforto e desaparecer misteriosamente, deixando tudo para trás. Agora Bea, Emma Nelson, sua filha precisará juntar todas as pistas para descobrir onde foi parar essa mulher que imaginava conhecer tão bem, mas que se transformou em um verdadeiro ponto de interrogação. Tá aí uma gostosa comédia para você curtir neste final de semana. Olha só o elenco. A direção é de Richard Linklater. O gênero é comédia, drama, a inadequação, drogas lícitas, linguagem imprópria. A duração 110 minutos. Você encontra este filme nas seguintes plataformas. Apple iTunes, Google Play, Look, Microsoft, NetNow, Prime Video, Sky, Vivo e YouTube Filmes. Tá aí mesmo uma boa dica para este final de semana. Vamos pegar a pipoca. Eu ainda não assisti esse filme, mas pela sinopse fiquei muito interessada. Espero que você tenha gostado, aliás, se você gosta dos nossos conteúdos, ajude o canal. Você começa se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, convidando pessoas para também assistir, porque assim o YouTube entrega os nossos conteúdos para mais pessoas. Desde já eu agradeço. Agora, se você quiser nos ajudar, apoiando, doando carinhosamente, para que o canal possa comprar novos equipamentos e melhorar a qualidade, você pode usar o nosso Pix, que é e-mail, e fica afixado no corpo de cada vídeo que postamos. Se você preferir, aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code, que aparece sempre na primeira e na última imagem de cada vídeo. Eu sou Regina Heringer, este é o canal Te Conto Um Pouco de Tudo, e nós voltaremos na próxima playlist. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho